é bom gente tá aí PLL 97,4 e se observar aqui ele está em 97,4 mesmo podendo se alterar para qualquer frequência ali ó 97,4 e ele 97,4 é esse transmissor você bota em qualquer frequência qualquer uma frequência tá faltando eu quase não uso esse freqüencito então é isso gente, um abraço a todos, transmissorzinho pronto e ele tem um watt mais, mais colocando outros transistores outros transistores ele chega a 15, a 7 e vai embora um abraço a todos vocês gostando um pouquinho mais dos projetos caseiros, meu, fabricado por mim e aí que tá o equipamento um abraço a todos